Uma operação coordenada pela Polícia Federal de Campinas desarticulou hoje uma organização criminosa que praticava crimes contra o sistema financeiro. 14 pessoas foram presas por envolvimento no esquema que desviou mais de 7 bilhões de reais. Fintex, uma espécie de bancos digitais que ofereciam contas blindadas em redes sociais. Assim funcionava o mega esquema desmantelado pela Polícia Federal em uma ação que levou 200 policiais às ruas nesta quarta-feira. 17 mandados de prisão e 60 de busca e apreensão foram cumpridos. Em Campinas, outras seis cidades do interior paulista, seis municípios da Grande São Paulo, Ilha Bela e ainda em Belo Horizonte, Minas Gerais. O esquema funcionava da seguinte forma. Uma pessoa abria a conta digital em uma das duas fintex. Elas, por sua vez, tinham contas do tipo bolsão em bancos regulares. Durante as transações, o extrato trazia apenas o nome da fintex. Era dessa forma que criminosos conseguiam esconder as transações bancárias das autoridades. A investigação começou há cerca de um ano. Os próprios policiais, ao vasculharem a internet, encontrou essas fintex oferecendo serviços. E quando nós indagamos aos órgãos de registro, nós verificamos que esses bancos digitais não tinham o devido registro. Segundo o chefe do Núcleo de Inteligência da PF, os bancos regulares que tinham autorização do Banco Nacional deveriam ter notificado os órgãos devido às transações milionárias. Se o banco que detém essa conta está lá vendo a movimentação atípica, é dever dele comunicar o COAF. E se apura-se o crime de gestão fraudulenta. O esquema movimentou R$ 7,5 bilhões nos últimos cinco anos e beneficiava pessoas físicas e jurídicas que precisavam fazer transações em contas ocultas. Os principais beneficiados iriam desde quem obtinha dinheiro, por meio de atividade típica, criminosa, assim como pessoas que fraudavam, fraudadores. Até o início da tarde, 14 pessoas haviam sido presas. Muitas eram sócias dos bancos digitais. Elas foram levadas para a superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Dos 57 alvos entre pessoas físicas e jurídicas, 33 são de Campinas. Carros de luxo foram apreendidos. Além disso, foi determinada a suspensão das atividades de 194 empresas usadas pela organização criminosa. A suspensão da inscrição de dois advogados junto à OAB. A suspensão do registro de quatro contadores. E o bloqueio do valor de R$ 850 milhões em contas associadas à organização criminosa. A Polícia Federal apurou ainda que o esquema também utilizava maquininhas de cartões de crédito em nome de empresas de fachada para lavar dinheiro. Os investigados vão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, operação de instituição financeira não autorizada, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e organização criminosa. Com base nos materiais apreendidos na operação, a polícia deve apurar se mais pessoas podem estar envolvidas no esquema. Então a importância dessa operação de hoje está em justamente a Polícia Federal atacar o cerne financeiro das organizações criminosas. Um brilhante trabalho aí da Polícia Federal, você vê, né? Mais de 7 bilhões de reais desviados. Tem golpe de tudo quanto é jeito, fraude de toda natureza. E os policiais, felizmente, estão com competência, treinamento e equipamento para conseguir rastrear e desbaratar essas quadrilhas. Agora, ela está a saber o seguinte, né? Aquela história de que quando a esmola é demais, o santo desconfia. É muito fácil para quem vai investir o dinheiro verificar se aquela instituição financeira é regularizada ou não. Como que você vai fazer uma transação sem saber exatamente de onde é aquele banco, se ele é cadastrado, se ele tem autorização do Banco Central? É coisa que hoje em dia é a maior facilidade de checar informações desse tipo. Então o que leva a imaginar que muita gente não está muito interessada, estava mais pensando mesmo em ficar longe da fiscalização do que propriamente fazer a transação limpa e clara ali no sistema bancário. O que você vai ver com a transação limpa e clara ali no sistema bancário?